O Fala Carlão desta manhã de domingo já esteve em Aparecida e agora caminha em direção a Paraty. Eu dei uma paradinha aqui para vocês poderem apreciar lá ao fundo a Serra da Mantiqueira e aqui a cidade de Cunha, que é considerada aí, ele se auto intitula a cidade da cerâmica. Cunha fica exatamente no meio do caminho entre Guaratinguetá e a cidade de Paraty. Daqui a pouco inclusive a gente vai falar diretamente lá de Paraty a caminho de Angra dos Reis. O Fala Carlão desta manhã vai ficando por aqui.